Esse novo visual para ponto de venda tem um layout facilitador e agradável, buscando um respiro em meio ao excesso de informações. Nos permitiu expor todos os produtos disponíveis na loja de forma simples e assertiva. Criamos um espaço ideal para a escolha do revestimento ideal. Uma busca rápida pode ser feita pela leitura do QR Code nas etiquetas dos produtos para visualizar as informações técnicas e imagens de ambientes. Aqui, as pessoas podem conhecer o passo a passo para a escolha de produtos, o que compreende todas as etapas desde a escolha de um produto até o assentamento. Neste modelo de ponto de venda, as mesas deslizantes dão lugar aos nichos setorizados por formatos. As folhas de livros mostram os produtos paginados. Temos ainda os displays giratórios, que mostram os lançamentos e os destaques tanto na vertical, quanto na horizontal. Esta mesa dá suporte ao atendimento, onde é possível explorar ideias de paginações. Dessa forma, simplificamos a experiência de compra e criamos o espaço ideal para a escolha do revestimento ideal. Mais do que revestir os ambientes, queremos tornar os lares verdadeiros refúgios emocionais. Legenda Adriana Zanotto